Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou trazer mais uma novidade para vocês O iOS 11 chegou e com ele vieram várias novidades Mas antes disso, se você não é inscrito, chega de avoadora, já vai carimbando a sua inscrição Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos Você que já é inscrito no canal, deixa aquele like bacana Compartilhe com seus amigos que também tem iPhone, iPad, que gostam de tecnologia Beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Vocês devem estar me perguntando o que essa nota fiscal está fazendo aqui junto com o meu iPhone Não, só pode ser loucura, mas não é não No iOS 11 agora tem a opção de escanear documentos Isso está funcionando nativamente no iOS Ou seja, não precisa ter nenhum aplicativo instalado para a funcionalidade Então, vamos lá Para ativar essa função, é muito simples Com o iPhone em mãos, você vai navegar até as notas Clicar para criar uma nova nota e clicar no botão mais Depois pressionar em escanear documento A câmera vai ser ativada E aí você vai posicionar Para que ele faça o escaneamento do documento Prontinho O documento já foi escaneado com sucesso Espero que vocês tenham gostado dessa dica Deixe nos comentários Deixe nos comentários se essa função deu certo para vocês Não esqueça de deixar o like bacana no vídeo Um forte abraço e até a próxima Valeu I'm sorry, I'll try harder My pleasure My pleasure My pleasure Everything is just fine E aí